A apresentação do inventário da oferta turística do município de Pato Branco foi neste encontro no auditório do Largo da Liberdade. Contou com a participação de lideranças de diversos setores, entre eles da cultura e gastronomia. O trabalho foi realizado pelo SEBRAE com a participação efetiva da Prefeitura e do CONTUR, Conselho Municipal de Turismo. A realização desse inventário comprova uma máxima presente na história da humanidade. O crescimento vem com as crises. Ele surgiu no final de 2021 como alternativa ao setor gastronômico, que sofreu muito com a pandemia. Agora, com o trabalho realizado, percebeu-se que as possibilidades, as alternativas, são bem mais amplas do que aqueles previstos lá no início do estudo. O programa inclui várias etapas. Entre elas, nós fizemos entrevistas com as lideranças da cidade, envolvidas com o segmento do turismo, com a gastronomia, com os empresários. Nós realizamos capacitações, missões técnicas, fomos a Gramado. Lá em Gramado, a gente conversou exclusivamente com quem faz turismo lá na cidade, com quem organiza tudo aquilo ali há muitos anos e que tem muita experiência. Trouxemos uma consultora de lá para cá também para fazer um levantamento das potencialidades de Pato Branco. O SEBRAE colocou à disposição de Pato Branco um programa chamado DTI, que é o Destino Turístico Inteligente, onde a gente coloca toda a análise conectando os pontos turísticos a um movimento mais inteligente, inovador. E nós fizemos agora, recentemente, que é a entrega de hoje oficialmente, o inventário de turismo de Pato Branco. O trabalho traz um raio-x do que tem no setor de turismo em Pato Branco e as potencialidades que podem ser desenvolvidas. O inventário, ele justamente acaba trazendo um panorama do que a gente tem e também do que a gente não tem. A partir daquilo que a gente consegue observar do que tem e não tem, a gente consegue avançar para um planejamento da cidade, do destino turístico. O estudo deixa claro que Pato Branco tem muitas áreas já consolidadas no setor turístico. Hoje, nossas vocações principais são justamente o turismo de negócios e eventos, turismo de lazer, por conta do meio urbano, muito servindo a nossa micro região, e também o turismo de eventos esportivos. A gente tem uma pegada forte também no turismo tecnológico-científico, que é as pessoas que vêm visitar Pato Branco em busca de conhecimento, seja esse conhecimento nas áreas mais diversas, mas principalmente em tecnologia da informação e inovação, que é a pegada grande que a gente tem por conta do polo tecnológico que a gente tem aqui na cidade. Pato Branco é considerado hoje um destino turístico inovador, um projeto do SEBRAE Paraná, são 14 municípios no estado do Paraná, Pato Branco faz parte desse projeto, e esse turismo tecnológico acontece, por exemplo, quando alguém vem e visita o nosso parque tecnológico, as nossas instituições de ensino, as empresas de base tecnológica que acontecem, que realizam seus negócios aqui. Então, esse é o grande contexto. Pato Branco é a capital tecnológica inovadora do Paraná e o turismo relacionado à tecnologia, aos negócios e aos eventos, são as vertentes agora que podem ser exploradas. Com o estudo em mãos, há passos a serem dados, envolvendo todos os setores que têm contato direto com o turismo. Junto com os empresários, as instituições, a prefeitura, organizar todo esse trabalho. Nós realizamos três festivais gastronômicos em parceria com a prefeitura, justamente para demonstrar uma movimentação e organização das entidades, das instituições. E nós trabalhamos isso unindo esforços para obter grandes resultados. Agora, Pato Branco está pronta para fazer um grande planejamento para 2030, olhando o turismo como pauta principal. Deixar isso à disposição das entidades, das empresas, para que elas utilizem essas informações para fazer o seu planejamento. Ano que vem, em 2024, trabalharemos o planejamento estratégico do turismo em Pato Branco, no médio e no longo prazo.